Fala galera, Renato na área! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Hoje eu estou falando baixinho porque a gente vai trollar um amigo aqui da casa que está dormindo, meu amigo Então aumentem o volume aí porque todo mundo vai falar muito baixo Porque hoje essa trollagem vai ter que acontecer É uma trollagem que eu estou tentando fazer há muito tempo Que é colocar o meu amigo dormindo na piscina, tá ligado? E hoje o trollado, mano, eu vou mostrar aqui pra você Eu vou descer lá embaixo, mas ó Vem comigo, fica bem quietinho, não falem nada Senão vocês podem acordar ele, vem comigo Bem devagarzinho Oh, ele está dormindo desde que horas? Desde as seis Seis da tarde? Seis da tarde, ele foi pra São Paulo e voltou, não sei o que foi fazer lá Que já chegou e apagou É, galera, o Boquinha já explicou o que eu ia explicar agora No caso a gente vai trollar o Miguel Deixa eu mostrar ele aqui rapidinho pra vocês Que porta é essa? Tem que tocar Miguel, galera Galera, ele está capotado no som Faz, faz, faz Galera, é o seguinte O Miguel, ele foi pra São Paulo Sabe aquele bate e volta? Pum, pum Mano, São Paulo está longe daqui da minha cidade Mano, ele está dois dias virado Mano, dois dias virado Só que é o seguinte O Miguel, ele já tem um problema de sono Mano, o Miguel, ele dorme muito E realmente eu acho que se trata de um problema Não é algo assim Não é aquele cara que é preguiçoso Ele tem aquele... Deve ter aquele problema do sono Porque ele não acorda fácil Mesmo a gente gravando, não gravando Ele não acorda fácil Eu já fiz uma trollagem com ele Que eu coloquei ele dentro do porta-malas do meu Camaro E saí pela rua Ele foi acordar, mano Depois de eu ter andado um montão Olha a cena aí Ó, a gente vai colocar aqui no amarelão, ó Sabe o que vai passar aqui, mano? Isso Bem na cabeça Olha o jeito que ele tá Ele não acorda, mano Fala baixo, fala baixo Vamos, vamos, você de rolê? Vamos, vamos Quero fazer, vai, faz, né? Vamos primeiro, vamos de boa Agora eu vou passar em outro quebra-mola Ele acordou Ele acordou, gente Agora eu vou correr Então, mano Ele não acorda por nada Então, vamos aproveitar Que ele já tá dois dias virado Ele chegou, mano Ele foi dormir seis horas da tarde Olha que horas que é, ó Mano, já é meia-noite e vinte e um Ou seja, ele tá lá pra baguidar, galera Ele tá dormindo Ele já tá no quinto sono Vamos pegar ele? Vamos, mas Será que ele não vai aguentar? Vai, velho, pera aí Calma aí E qual que é o meu plano, galera? Vamos catar aquele colchãozinho Que no caso ele dorme num colchão inflável Porque a gente ainda não comprou uma cama aqui Então ele dorme no quarto do visitante Quando precisa E só tem colchão inflável aqui Mas enfim, o colchão é bem gostoso Não dá nada A gente vai colocar ele, galera Na piscina, mano É aqui mesmo, na piscina Eu sei que alguns youtubers já fizeram essa trollagem, tá ligado? Só que assim, cada caso é um caso, tá ligado? Cada caso é um caso E hoje é a nossa vez de trollar o nosso amiguinho Às vezes é uma trollagem bem legal Porém, só eu e o Boquinha não vai aguentar Vou chamar todo mundo da casa Não importa se os outros estiverem dormindo Se bem que todo mundo dorme até tarde aqui Vou chamar todo mundo pra ajudar a gente nessa trollagem Renan Oi, mano Ajuda a trollar o Miguel Gente, esquece o Miguel Chegou em São Paulo ali Que não tem quem que tire o dali, não Então vamos cair na piscina Com o colchão e tudo? Dormindo? Aham Demorou, mano Pera aí, eu vou chamar o reforço Léo Você catou todos os bexigas que tava lá e botou aqui dentro? Galera, olha o quarto do Léo, mano Como que você dorme? Ai, meu Deus Meu Deus, quase acordei O quarto do Léo Que que você tá assistindo? Desenho, mano Pera aí Você tá assistindo desenho, mano Tá assistindo o mundo de Gumball Que doido Seguinte Me ajuda a aturar o Miguel O Miguel tá dormindo Você sabe que tá 2G virado Vamos colocar ele na piscina agora Com o chão e o Flávio e tudo Você é louco? Mano, mas ele vai ficar pistola? Não dá nada Não dá nada não, vem Meu Deus Meu Deus Que queita bexiga, gente Mano, você pode ver que todo mundo aqui da casa gosta de uma zoeira Só falta um O Roma Porém o Roma é o cara que mais dorme nesse daqui Tomado e dormiu Oxê Tá até aberto Credo que escove escuro Tá pelado? Se tá Já era Seguinte O Miguel tá apagado lá embaixo Não é novidade É Vamos jogar ele na piscina agora Dormindo? É agora No colchão, é lógico Aham, precisa da sua força Nossa, agora, agora? Agora, agora, agora Bora, bora Não, agora, fala aí O Miguel acorda? Não acorda, mano Você pode até ter água na cara dele que ele não acorda, mano O Miguel tá no sono profundo, velho E o seu? O Miguel acorda? Mano, o Miguel não acorda Ele tá dormindo desde tarde Você viu o plano dele ali? Aham Galera, é sério Que nem eu falei Eu acho que é uma doença que o Miguel tem Sabe a doença do sono? Que existe Realmente que a pessoa que dorme muito Então, isso ajuda a gente a trollar ele Tomara que ele não caia na piscina Porque eu sinto muito A piscina tá gelada E não vai ser nada agradável O meu problema é ele ficar bravo Não dá nada É trollar A gente vai entender Ou não Vamos lá? Vamos? 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 Mano, ele não acorda Mano, ele não acorda Olha aqui Se ele acordar, acabou Ele não acorda Eu tô falando cego Ele tem doença Vai, vai Vai, vai Com certeza Mano, ele não acorda Eu já testei Não, tem que levantar Tem que levantar Ele vai ficar Ele não acorda Ele tem doença Os cara tá num pranto diabólico aqui Tá nem gordinho Eu já cheiro o pé dele Ah não O pé dele tá limpo? Não, mentira Gente, é sério Ó, não tô zoando Com essa doença De dormir, tá, gente Tá? É um problema Que eu acho Que ele tem que tratar Porque não é só ele Que tem Tem muitas pessoas Que tem Que realmente O cara dorme muito Dorme demais Dorme além da conta E ele tem isso, mano Eu já testei diversas vezes Já fiz várias Enfim Vamos lá Vai ver Vem aqui Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Hã? Tira a cobertura É, tira a cobertura Tira a cobertura Nossa Pô, qualquer devagarzinho, mano É sério, qualquer devagarzinho Não, não acordei não Tá, tá Mano, ele tá uma pedra, gente É sério Você deve ter um amigo assim também Deve ter Menos barulho Não, não tira não Deixa aí, deixa aí Dá nada não Ai, meu Deus Pera aí Deixa eu acender a rolha Pera aí, pera aí Todo mundo Ai, tá tudo aceso Pera aí, pera aí Eu vou cortar um negocinho aqui Vai molhar o travesseiro Não dá nada Depois, depois nós seca Esse travesseiro Pera aí, calma aí, calma aí Vamos lá, galera Eu vou começar a colocar ele lá no fim Lá no meio Mano, ele tá até roncando Vocês ouviram ele roncando? Bem, bem devagarzinho Olha, galera Vamos lá aí, mano Meu Deus Ele é doido, mano Pura o colchão, mano Pura o colchão Pura murchar? É Ah, mano Dá uma dó, velho Ele tá quase caindo Galera, ele tá quase caindo na piscina, mano Ele tá meio torto Ele tá meio que caindo Empurra pra cá, ô Renan Empurra Galera, dá pra brincar com ele quando ele dorme Mas quando ele acorda também Ele acorda no estresse O problema é quando eu mexo muito no corpo dele, mano Vamos cortar ele? Então Ó, galera Vamos acordar ele da pior forma possível Eu acho assim, ó Pingar um pouquinho de água no rosto dele já vai acordar Vamos pegar aqui Vamos, chega bem perto dele Mano, mas que ele será Ele tem que ficar lá no meio Não é pra se desportar Pera aí, Henrique Vou deixar lá no meio Vai, Paquinha Deixa lá no meio Ó, ó Caramba Nossa, você é doido, mano Mano, você tá mexendo a cabeça Porra aí, tá dentro Ele mexeu a cabeça inteira Você limpou e não acordou, mano As pernas 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 Tá cheio da água Nossa, você é doido A cara dele A cara dele A cara dele Tá fazendo vizinho A cara dele Tá assombrado A cara dele A cara dele Tá entendendo nada É muita mancada É muita mancada que vocês estão fazendo É muita mancada que vocês estão fazendo É muita mancada que vocês fez Ó, dá ele pra cá Ele tá dormindo ainda, variando O que você tá fazendo, mano? O que você tá fazendo, mano? Isso aí é mancada A ideia que é mancada O que, mano? Tira daqui, mano Tira daqui Tira daqui Calma Ô, mano Vai tirar assim, mano Não vai ficar assim A ideia de homem Não vai ficar assim, mano Ô, tira daqui Ô, estamos chamando Estamos chamando Estamos chamando Olha lá, a galera Já tá Tá puxando o colchão, mano É mancada isso aí Se eu cair na piscina é mancada Vai lá, vou aqui Ajuda ele lá Vai lá Ajuda ele Ô, Renato Ô, velho Não, ideia, mano Chateado por você, velho Ô, você pegou a mão Eu travesseira aí, velho Pera aí, velho Pera aí, velho Não mexe, não Calma aí Segura aí Você quer me virar, cara Segura aí Segura aí Vai Segura aí Vai Segura aí Vai Aí Ficou que a gente tava murchando já A gente foi bem legal com você mesmo Não derrubou Foi bem legal, mano Tô louco Dá pra ser pior Ô, ideia Isso é muito legal, cara Eu dormindo vocês me colocam na piscina Nossa, velho Que brincadeira Nossa Não fui eu O vídeo é do Leo O vídeo é do Leo A câmera de quem? Do Leo A câmera é sua Isso aí é mancada, Renato Bom, galera Galera É, é, é Então essa foi a trollagem do Boquinha Galera, nada Não, galera De câmera, mano A trollagem do Boquinha Não 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 Mas foi legal, mano Não Foi legal O que aconteceu? Você não acorda, mano Tio Ó Você tá ligado, mano Eu tô praticamente 48 horas sem dormir Mas é É É Vai trollar ele Pô, ainda nem jogou você na piscina Eu ia jogar, mano Por dó não ele não jogou É, porque você tá muito cansado Eu que falei Eu vou deixar eu te explicar uma coisa O Renato, mano Ele bolou esse plano bem bolado Eu já tava assistindo até meu desenhinho, Viado Eu tava no meu quarto assistindo desenho Sério Gostou? Gostei, mano Ele não acorda, mano Isso que é doido, velho Ô, verdade Ô, você tava dormindo ali A gente passava você pela porta assim, ó De cantinho Todo mundo ajudou? Aham, todo mundo É Não, obrigado Todo mundo, todo mundo Eu fui bem pago, mano Ele deu um lanche Não, não, relaxa, relaxa Não vai ficar assim, não Bom, galera, eu falei que quando ele acorda Já começa a ficar meio ranziza Já começa a ficar mal-humorado Quando ele acorda, ele fica de mal-humorado, né, mano? Sem mal-humorado Fica ou não fica mal-humorado? Não precisa nem falar Não vai ficar assim Sem maldade nenhuma Eu tinha que ser que vocês fez Foi muito mal-humorado que vocês fez comigo Ih, então, Braille Muita mal-humorada aí você foi com mim Pistolou 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 feio Pistolou feio Imagina dar uma maracujina que ele é pra ele Ele vai ser bravo agora que ele vai ter que dormir no colchão amonhado Pode dormir agora, tio Ó Aqui, ó Vai ter no colchão amonhado Ô, amigo Ô, amigo Mano Pô, agora eu vou dormir com medo, mano Relaxa, ele não vai fazer nada não Bom, então é isso aí Obrigado por todo mundo ter ajudado Vou deixar o vídeo por aqui Agora vou ter que gastar, sei lá, R$50 no MAC Me ferrei, hein? Vou deixar o vídeo aqui se você gostou Deixa o like Tamo junto, valeu nóis e... Boa To take it slow Tchau 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 Tchau